E essa é a entrada do hotel que eu tô, o Pátio Andaluz. É super bem localizado no centro histórico. Dá pra ver uma das igrejas. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. É um pequeno lounge que tem aqui no hotel. Eu vim à noite aqui pra ver como a área é bonita, tudo iluminado, gostoso de sentar aqui pra ler, descansar, tomar alguma coisa. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.